É estranho entender a força que te motiva. Levantar antes do sol e derrotar a si mesmo todos os dias. Ser um triatleta é ter paixão pela superação. É ter atração pela dor do esforço. A dedicação que faz do atleta um campeão. E o curso que te guia é sempre o mesmo. Até a próxima abraçada. Até o próximo impulso. Até o próximo passo. Rumo ao ápice. Você viu no episódio anterior. Fernanda Keller. 25 participações no Mundial de Ironman. E seis vezes no pódio em terceiro lugar. Está treinando três atletas iniciantes. Puxa água mesmo. O objetivo deles é completar uma dura prova de triatlo. 1.900 metros de natação. 90 quilômetros de ciclismo. E 21 quilômetros de corrida. Faltam dois meses para a competição. E eles ainda precisam evoluir bastante. Tem uma coisa que une os meus três futuros triatletas. Todos os três tiveram que superar desafios bem complicados na vida. A Lívia, por exemplo, nasceu surda e ainda teve que vencer uma leucemia. Quando ela teve o diagnóstico, que ela estava com leucemia, ela perguntou como que minha mãe está. Se a minha mãe estava bem, então uma pessoa que se preocupa com o outro na hora que está recebendo uma notícia dessa, é muito... Você fala assim, como que você pode se preocupar com o outro quando você sabe que você está com uma doença tão grave? Aí eu falei para ela, falei, filha, você matou dez liões para chegar aqui. A gente vai matar dez liões por dia. Você vai sair dessa. E ela saiu. E ela saiu lindamente. O Rafa chegou a ter 120 quilos. Se não perdesse peso, teria sérios problemas de saúde. E eu sempre usava blusa, sempre usei calça, nunca gostei de mostrar nada por conta disso. Praia, para mim, era um terror. Quantas vezes eu me encontrava com ele, ele falava, olha, acordei atrasado, mal consegui chegar no trabalho, muito cansaço. E é mentira quando uma mãe diz, meu filho é obeso e eu sou feliz. Não é. Porque obesidade não é saúde. A dedicação pelo esporte, por exemplo, foi um passo que nem eu esperava. E a Kênia teve um acidente de carro quando tinha 17 anos. O namorado morreu. E ela ficou com fraturas por todo o corpo. Passou 11 dias em coma. Irreconhecível. A gente não, eu não reconhecia no UTI. Pensei, não, olha, só um milagre. Só um milagre. Eu não acredito, eu não queria que ela fosse embora, do jeito nenhum. Então eu falava das minhas orações, eu falava, seja feita a minha vontade. Eu não falava do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Eu levanto todo dia, quatro e meia, para fazer o café, para ir para a questão, para eu treinar. Eu abro a porta para ela aqui, ela sai, peça, nosso senhor, acompanha ela para mim, como se eu acompanhasse a nossa energia. Eu sei o que eu faço, peço isso aí para Deus. É difícil para a Kenia treinar. As estradas da região onde ela mora não têm acostamento. É perigoso pedalar. Ela treina dentro de casa, nesse equipamento, o rolo. Isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse treino é para chorar, vamos lá, pode chorar. Não tem problema não. Olha a garra, cadê a garra? Três, dois, ó, está parando antes, hein? Está pesadinho. Minha perna já tremeu. Vai, posição, posição. Gira bem, mais giro, mais giro. Está pesado para girar? Então gira mais, que agora, aí, vai. Bora, 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 rápido, mais rápido. Gira mais a perna, gira mais, gira mais. Dez segundos, bora. Muito boa, muito boa. Tem uma garra muito grande. É, né? Eu também estou impressionada. Muito boa vontade. Não tem preguiça, não tem desculpa. Não, às vezes está cansada, mas está indo. A Kênia nada numa piscina de 12 metros. O ideal seria uma de 25 metros. Ainda bem que ela tem um professor de natação experiente, como o Carlão. Você está passando como se para nadar fosse só mexer o braço. Não é mexer o braço, é fazer força embaixo d'água. Tá? Um, treze, vinte e sete. Muito bom. Agora vamos segurar o ritmo, hein? Tá? Continua esse ritmo aí que vai ser muito bom, hein? Quantos minutos? Cinco de descanso? Cinco de descanso. Cinco de descanso é a peda única. É, 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 é. É, é, é. I don't know how we got here Can't go on cause it's feeling like you're under my skin A sua corrida está muito comprometida. Por que você não conseguiu correr hoje? Porque você não está treinando. O que você tem que treinar? O que você tem que treinar? O que você tem que treinar? Então, respira, solta o ar. O que você tem que treinar? O que você tem que treinar? Então, vamos lá! Meio, vamos lá pra cá! O que é isso? O que é isso? O problema do Rafa é outro. Caiu quando passeava com o cachorro. O que é que houve ontem aí que você mandou a mensagem? Eu tive uma luxação, a cravícula saiu do lugar quase um centímetro para cima, então tem uma bolinha no meu ombro direito. Oi, Rafael. Obrigado. Por enquanto, mantém o repouso, mas dá para você depois correr e pedalar, sem usar o braço. É uma coisa meio estranha, mas a gente pensa em alguns exercícios também para adaptar, para você não perder a forma física que você estava. Você estava em uma forma física, você está em uma forma física excelente. Eu vi muita tristeza nele, né? Eu fiquei até com pena, não falei nada assim. Que cortou o meu coração, mas eu sei que ele vai superar, sabe? Ele é muito cabeça e eu estou torcendo aqui, vai dar tudo certo. A minha grande dúvida era a questão da natação e após eu ter feito o primeiro treino sem dor, sem nada, eu acho que daqui para frente vai ser só superação. E cada vez mais vai me ajudar a atingir o objetivo aí, né? Que é esse grande projeto que a gente tem. Tá tudo bem com todo mundo? Vai sem capacete? Não, bem. Se está girando igual o ventilador e não está saindo do lugar, sente na marcha. Vai mexendo. Ajeita mais perto lá, se deixar, assim vai sobrar. Vamos lá. Vamos lá. Vocês são tão cheios de negócio de pereré, de computador, de comprar esses relógios caros pra caramba e não sabem nem olhar a velocidade pra andar rápido. Não adianta ter relógio de um milhão de dólares se a perna não empurrar, entendeu? Eu dou muita bronca, mas é com amor, entendeu? Seria muito mais fácil pra mim ignorar e não falar nada e deixar eles fazerem o que eles quisessem. Dá mais trabalho pra mim da bronca. A Kenya fez o treino todo no rolo, então ela é que tem menos habilidade com a bicicleta na rua. Faz muita diferença, então você tem que se concentrar muito. De todas as dificuldades que eu passei hoje, eu tô feliz. Feliz com o resultado, feliz das dicas que a Fernanda deu. Eu não encaro isso como bronca, pelo contrário. Encaro isso como o bem que ela me quer, que ela quer me ver completando a prova. Completamos três meses de treino. Tá chegando a hora. Falta só uma semana pra prova. Semana que antecede a prova é uma semana muito difícil, porque o treino mesmo acabou. Os atletas não têm mais o que ganhar. Eles têm mais até a perder, porque alguns ficam muito ansiosos, aí acham que quer resolver na última semana. E o que treinou já, já foi treinado. O Rafael tá totalmente recuperado da lesão. É o mais bem preparado dos três. Só não tá acostumado com distâncias tão grandes. A Lívia finalmente perdeu o medo do mar. Mas não seguiu direito os treinos que eu pedi. Acho que na corrida, ela pode sofrer. A Kenny evoluiu na natação. Ficou devendo um pouco no ciclismo. Precisa controlar a emoção. A parte emocional é fundamental numa prova tão longa. Eu vou vencer esse desafio. Eu tenho certeza. O que te faz ser certeza? A minha força inteirigua. Eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso dela nessa prova. Porque eu tenho certeza que ela tá lutando e ela vai vencer. Eu vou completar. Eu vou completar. Nada segura ele. Eu tento segurar esse cara. Você não consegue. Eu vou completar. E eu falo pra ela, minha filha, você venceu um câncer. Você venceu qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, o que vier agora é lucro. Tá bonito. Porque ela tá saudável, ela tá feliz. Isso é saúde, né? O que vale é você impulsionar outras pessoas, fazer que outras pessoas também se realizem com o esporte. Porque é uma forma de eu falar pra mim mesma, assim, valeu a pena, sabe? Domingo que vem. O desafio final. Garra. Dor. E o apoio decisivo de quem sempre acreditou. Rumo ao ápice. E o apoio decisivo de quem sempre acreditou. Legenda Adriana Zanotto